Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações referentes ao nosso tricolor de aço aqui no canal. Antes de começar, eu peço aqui o seu apoio, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative todas as notificações para receber todas as novidades, chegue junto e faça parte da comunidade da família SBTV. Começando com informação sobre a programação semanal do Bahia, temos algumas alterações proporcionadas por um atraso na delegação do Bahia com relação ao voo para o retorno de Salvador. Está marcado para o tricolor de aço voltar hoje, amanhã ter folga e quarta-feira o tricolor de aço se reapresentar, é o que está marcado pela assessoria de comunicação. Isso porque devido ao longo atraso na saída do voo original no fim da noite do último domingo e posteriormente o fechamento do aeroporto Santos Dumont, a delegação do Bahia retornará apenas na segunda-feira. Então com isso, o treinamento da manhã foi cancelado e a reapresentação será marcada para quarta-feira, dia 30 pela manhã. Seria no caso na terça-feira nesse treino, no caso seria hoje e a folga seria na terça-feira. Então acabou rolando essa modificação, a folga será hoje, amanhã e o Bahia se representa na quarta-feira. Tricolor de aço volta para Salvador e aí retorna apenas na quarta-feira às 10 horas da manhã, assim como os outros dias, treinos às 10 da manhã no CT Evaristo de Macedo antes da partida contra o Vasco. Continuando, teremos vários jogos na semana, então anote no seu calendário. Teremos Copa do Brasil Sub-20 na quarta-feira. Teremos também Baianão Femenino no sábado 3 horas, Baianão Sub-17 domingo às 1h30 da tarde e também no domingo Baianão Sub-15, tá? Às 3h30 o Sub-15 entre campo contra o Serrano, assim como o Sub-17. E domingo teremos Bahia e Vasco às 6h30 da noite na Arena Fonte Nova. O Iago Felipe Edisfalque recebeu o terceiro cartão amarelo, como bem postou e resumiu que a página FBI Bahia City está fora da partida contra a equipe do Vasco no próximo domingo na Arena Fonte Nova. Informação do Globo Esporte e do Bahia Notícias é que, após a derrota do Bahia, evidentemente o Cauli segue com o joelho dolorido e fará exame. O Departamento Médico do Tricolor de Aço acredita que o trauma não é grave. O Meia foi substituído no início do segundo tempo contra o Botafogo. Então essa é a informação que foi apurada pelo GE, que ele ainda sente dores no local e deve fazer o exame, mas o clube está esperançoso que não seja nada sério. Essa é a informação que aconteceu no dia de hoje. Você sabia que o Bahia tem o pior artilheiro entre os 20 times do Brasileirão? O nosso querido Hugo Santana, do canal Darino Sena, trouxe esse levantamento aqui envolvendo os artilheiros. De que o Soares é o artilheiro com três gols marcados. Vamos descendo aqui para ver o que acontece nessa sequência que ele traz. Temos aqui outras equipes sendo evidenciadas. O Bahia nem aparece nesses dois primeiros tweets. Apenas no último, com Everaldo, com três gols e apenas uma assistência. Fica atrás aí do Wanderson, com três gols e duas assistências na equipe do Internacional, que é um cara que é bem contestado pela equipe colorada. É um cara que, né, são quatro participações em gols numa Série A em 21 rodadas de Série A de Campeonato Brasileiro. Complicadíssima essa estatística que nos prejudica bastante. Falando sobre números ainda, o Cássio Zirpoli republicou a informação do Datafolha de que a pesquisa, né, considerando só a região Nordeste, consta que o Bahia, mais uma vez, tem a maior força do Nordeste, isso aqui, né, com 6% aqui da pesquisa, né, que foi levantada. Vocês podem ver aqui, o esporte vem em sequência com 4%, vitória Fortaleza e Ceará com 2% e Santa Cruz com 1%. Perto de acerto com o CSKA, o Juninho Capixaba pode viajar para a Rússia nessa semana. O clube russo ofereceu 5,5 milhões de euros, mais 500 mil euros de bônus para comprar 100% dos direitos econômicos do atleta. O tricolor de aço tem direito a uma taxa de clube formador, deve faturar uma grana se o negócio ocorrer. Tudo certo, tudo bonitinho com os conformes da negociação. Olha aí, polêmica. O conselheiro do Bahia, Nestor Mendes Júnior, trouxe aqui na matéria um artigo no Bahia Notícias, né, Ednaldo Rodrigues, persona não grata pelo Esporte Clube Bahia. Olha aí, vamos ler aqui esse texto que ele acabou publicando no Bahia Notícias. Na condição de conselheiro, sócio centenário e benemérito, vou enviar ao Conselho Deliberativo do Bahia uma proposição para tornar o senhor Ednaldo Rodrigues persona não grata pelo Esquadrão de Aço. Na última sexta-feira, 25 de agosto, o presidente da CBF, que na crônica esportiva já foi chamada de casa bandida do futebol, cometeu um tríplice atentado contra o futebol brasileiro, a Bahia e o Esporte Clube Bahia, retirando a nossa agremiação, fundada em 1971, a primazia de ter sido o primeiro campeão brasileiro, em 59. Campeão sim, primeiro campeonato organizado pela então CBD, Confederação Brasileira de Desportos, por imposição da Comembol para que se definisse o representante brasileiro na primeira Copa Libertadores da América, em 60. Bahia que foi o primeiro brasileiro a vencer e perder um jogo na Libertadores, por exemplo. Essa é a história e o resto é uma canja de galinha muito gorda. O senhor Ednaldo, torcedor proativo do Vitória, cedeu ao argumento espúrio do Clube Mineiro, que advogava ter sido o primeiro campeão do Brasil em 71. Como perdeu-se direito, foi buscar num torneio furreca de 37, sim, torneio, com apenas mais cinco clubes do Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo, sem nenhum clube do Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Inclusive com a Liga da Marinha, que foi de gaiata no navio. Que campeonato internacional é este? Onde está a nação brasileira representada em um baba que durou exatos dois meses, entre 13 de janeiro e 14 de fevereiro de 37. Enquanto o bilionário, devedor do Atlético Mineiro, depenou-se pra surrupiarra do Bahia a primazia do primeiro campeão do Brasil. E, atentem, um torneio de meia pataca organizado por uma tal Federação Brasileira de Futebol, FBF, dissidência da Confederação Brasileira de Desportos, que é a legítima predecessora da atual CBF. Ou seja, a atual direção da casa, que já foi de Ricardo Teixeira, Marim e Del Nero, todos acusados de corrupção e banidos do futebol, desmerece a sua própria história. E com mais um agravante, o ECB, o Bahia, legítimo campeão baiano de 36, não foi convidado nem participou. É imperioso que o Ministério Público e o Superior Tribunal de Justiça Esportiva reponham os trilhos e punam exemplarmente homens minúsculos que atentem contra a dignidade do futebol. Sejam em apostas fraudadas, sejam em beijos oubados, aqui o Rubiales Tupiniquim nos deu o beijo, viu, da traição. Nestor Mendes Júnior, deixando claro que é o texto de Nestor Mendes Júnior aqui do Bahia Notícias, ele que é conselheiro do Bahia, trouxe aqui essa situação em relação à indignação com reconhecimento do título do Atlético Mineiro como primeiro campeão brasileiro. Eu não sei vocês, agora, dando aqui minha opinião, eu continuarei falando que o Bahia é o primeiro campeão brasileiro. Afinal, o Bahia é o primeiro clube brasileiro a representar o Brasil na Libertadores, o primeiro brasileiro a vencer um jogo na Libertadores e também perder, o que não? Vai lá, né? Acho que, enfim, apenas constatando e registrando isso. Mas, enfim, comente sua opinião aí, se você concorda ou não com o texto do Nestor Mendes Júnior aqui no Campo dos Comentários. Um abraço e até o próximo conteúdo no canal SBTV.